A Ubisoft avisa que e-mails de acesso antecipado a Far Cry 6 são fraudes, novidades sobre Dying Light 2. E Sony vai oferecer 10 jogos, incluindo a edição completa de Horizon Zero Dawn. André aqui e vai começar mais um Viva News, o seu canal de lives, gameplays e notícias sobre jogos. E caso queira continuar recebendo mais notícias sobre o que está rolando no mundo dos games, não deixe de dar aquela sua força para o canal. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, isso ajuda muito. E bora para as notícias. Pessoal, depois das tentativas de fraude com o suposto acesso antecipado a Resident Evil Village, agora os malandros estão enviando e-mails com o suposto acesso antecipado a Far Cry 6. E a Ubisoft já avisou que se trata de uma fraude, recomendando cautela aos fãs do jogo. O estúdio publicou a declaração onde alerta os fãs para o esquema, pedindo aos fãs que ignorem e-mails enviados através do domínio do estúdio. Galera, aparentemente os principais alvos dessa manobra foram os criadores de conteúdo e membros da mídia. O caso já está sob investigação pelas equipes de seguranças da Ubisoft. Pessoal, a data de lançamento oficial de Far Cry 6 ainda não foi revelada, embora tenha surgido alguns rumores que sugerem que a estreia está marcada para 26 de maio de 2021. E Far Cry 6 tem como destino Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, PC e Google Stadia. E antes de irmos para a nossa próxima notícia, e caso queira continuar recebendo mais notícias sobre o que está rolando no mundo dos games, não deixe de dar aquela sua força para o canal, inscreva-se e deixe seu like. Pessoal, a Techland compartilhou um novo vídeo com algumas novidades sobre a produção de Dying Light 2, que inclui ainda um pequeno trade com novas imagens de gameplay e a revelação de que o lançamento está previsto para 2021. Desde que o jogo foi adiado em 2020, nunca mais ouvimos falar sobre uma nova janela de lançamento, mas hoje a Techland acabou por revelar que o jogo chegará ainda em 2021. Por aspas, este é um projeto enorme e complexo, e precisávamos de mais tempo para garantir que ia ao encontro de nossa visão. Todos estamos colocando a nossa paixão na entrega de um jogo que vai deixar você ocupado durante meses. Estaremos prontos para falar sobre o Dying Light 2 muito, muito em breve, fecha aspas, disse um dos produtores no vídeo. Galera, tal como pode ser visto no vídeo, que vou deixar na descrição, a produtora nos oferece cerca de 30 segundos de novas imagens, antes de terminar o vídeo com 2021, o que sugere que a sequência chegará este ano. E antes de irmos para a nossa próxima notícia, e caso queira continuar recebendo mais notícias sobre o que está rolando em um dos games, não deixe de dar aquela sua força para o canal, inscreva-se e deixe seu like. Pessoal, a Sony surpreendeu todos os jogadores do universo PlayStation ao anunciar que a iniciativa Play at Home vai resultar em mais jogos gratuitos. Para além de Hatted e Gleck, que está disponível gratuitamente na PS Store até 1 de abril, a Sony vai disponibilizar a partir de 26 de março mais 9 jogos gratuitos, algum deles para o PlayStation VR. Galera, a oferta de destaque é a edição completa de Horizon Zero Dawn, que será disponibilizada gratuitamente de 20 de abril a 14 de maio. E os jogos índices que serão oferecidos pela Sony, Abzu, Enter the Gungeon, Heads Infinity, Subnautica e Duel Items. Jogos para PlayStation VR que serão oferecidos pela Sony, Astro Bot, Hesca Mission, Moss, Thumper e Paper Beast. E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Mais um Viva News Ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.